Fala pessoal, beleza? Aqui é Darlan Romani, Darlan Mês de Peso Sou concordiense, nascido e criado em Concórdia, Santa Catarina Sou recordista brasileiro, sul-americano, primeiro homem a passar de 22 metros na América do Sul Tem alguns títulos importantes somados aí E a importância do GESC, nossas vidas, que assim como vocês, eu também participei de um GESC Foi um passo de cada vez, né? Você sonha, vai aumentando os sonhos, vai querendo almejar cada vez mais e chegando Beleza? Acreditem nos sonhos e bola pra frente Um abraço a todos Fala aí galerinha, beleza? Aqui tá a medalha de ouro Dupan Beleza? Acreditem nos seus sonhos aí, como eu cheguei, vocês também podem chegar Um dia eu estive aí participando como vocês estão participando hoje do GESC Beleza? Forte abraço a todos aí E aqui tá o nosso presente Um abraço com Deus Oi gente, eu sou Beatriz Linhares, ginasta da Seleção Brasileira de Conjunto e Ginástica Rítmica E eu acabei de voltar do Pan-Americano em Lima, no Peru, com essas três medalhas, duas de bronze e uma de ouro E eu tô muito feliz com as nossas conquistas, a gente lutou muito, treinou muito, batalhou muito Nunca deixamos de acreditar na gente e lutamos até o final pra conseguir elas E conseguimos trazer o nosso ouro pro Brasil E eu vim aqui falar pra vocês, nunca desistirem dos sonhos de vocês Lutarem até o final, que um dia pode ser vocês, trazendo essas medalhas pro nosso país Um beijo! Tchau